Salute da Itália, nela more de Cristo Jesus. Sou Fabiano Nicodemo, seu missionário aqui na Itália. Olá, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Fabiano Nicodemo, seu missionário na Itália. Notícias diretamente do Campo Missionário, setembro de 2020. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um laço, de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos clábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. E não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Queridos irmãos, salute nel amor de Jesus Cristo. Saudações no amor de Jesus. Espero encontrar você e sua família e igreja na paz de Cristo. Mais um mês se passou, mas as lutas continuam a nos rodear. Como você tem enfrentado este tempo? Tem reagido bem diante de tantas lutas, de tantos desafios? Veja bem que aqui no Salmo 40, o Salmo 40 nós vemos o salmista cercado por sérias dificuldades. Davi escreveu sobre uma época em que sentiu um peso. Ele se sentiu, na verdade, mais do que um peso, ele se sentiu em um buraco horrível. Porém, ao relembrar como Deus o tirou da lama e o colocou sobre o solo firme, ele encontrou forças para sua crise atual. Ao compartilhar sua experiência, Davi nos ensinou o que fazer quando nos sentimos presos e desamparados. Nos versículos de 1 a 5, Davi nos exorta a aclamar ao Senhor, a pedir ajuda e a esperar pacientemente por Ele. Alguém diria, por qual motivo eu devo esperar no Senhor no meio do caos? Veja bem que nós podemos encontrar pelo menos quatro, na verdade, cinco motivos, cinco motivos para poder esperar no Senhor. Isto mesmo. Primeiro motivo, motivo número um, porque Ele vai te ouvir. Deus vai ouvir a sua voz. Veja bem aí no versículo um, aquilo que diz a palavra de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus vai nos ouvir. Vai ouvir você e a mim no nome de Jesus. O segundo motivo pelo qual nós devemos esperar no Senhor é porque Ele o levantará do poço viscoso do desespero e da angústia. Ou seja, Deus colocará sobre você, na verdade, colocará você sobre uma rocha, tornando-se seguro e protegido. O versículo 2 diz, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O terceiro motivo pelo qual eu devo continuar confiando e esperar no Senhor no meio do caos é porque o Senhor me dará um novo começo. Uma nova música, uma alegria renovada. Versículo 3, a primeira parte diz, e me pôs nos lábios um cântico novo. Quantas vezes nós não temos uma esperança, mas é justamente aí que o Senhor vem e nos dá um cântico novo no nosso coração. Número 4, o quarto motivo pelo qual nós podemos esperar no Senhor é porque Ele usará o seu testemunho para incitar outros a confiar no Senhor. Quando eu canto, quando eu confio no Senhor, Deus usa a minha vida e a tua vida para que outras pessoas façam o mesmo. Diz aqui a palavra de Deus, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Qual é a influência que você tem dado para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é o exemplo que eu e você temos passado para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os irmãos e irmãs da nossa igreja? Qual é o resultado do nosso comportamento, o exemplo da nossa vida para essas pessoas que estão aí nos circundando no dia a dia do nossa vida e do nosso coração? Devemos pensar na influência que a nossa vida está causando dentro e fora de casa para que mais pessoas vendo a nossa confiança no Senhor, elas também possam seguir o exemplo e confiar no poder de Deus. Além disso, nós precisamos também, como diz no número 5, o quinto motivo pelo qual a palavra de Deus nos ensina a confiar e esperar no Senhor é porque Ele abençoa as pessoas que nele confiam. Veja bem no versículo 4 o que diz a palavra de Deus, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, abençoado, ou como nós dizemos em italiano, benedetto, né? A pessoa que é, que confia no Senhor e não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Então, Deus abençoa a pessoa que não confia no orgulhoso, Deus abençoa a pessoa que não adora falsos deuses. E número 6, não menos importante, Deus está, nós devemos esperar no Senhor, nós devemos esperar no Senhor porque Ele já mostrou, comprovou, provou o seu amor e o seu cuidado por você. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 5, São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus designos para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Isto mesmo, Deus já mostrou, já provou, E hoje, mais do que antes, neste tempo que estamos vivendo, seja na Itália, seja na Europa, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, nós precisamos confiar no Senhor para aprender a ser uma igreja resiliente em tempos de incerteza e de mudança. Devemos estar prontos para tempos mais difíceis. Porém, lembre-se, mesmo que tudo mude ou se torne mais difícil, uma coisa não vai mudar a confiança que podemos ter no nosso Deus. É deste modo que, como seus missionários, nós temos seguido firmes na evangelização, nos cultos, na pregação, nos estudos, na vida familiar. Eu, pessoalmente, rogo ao Senhor que abençoe e fortaleça o seu coração para continuar caminhando com Cristo sem vacilar jamais. Agradeço ao Senhor por sua vida e pela participação na obra e no sustento missionário. Lembre-se, a grande comissão é cumprida através da plantação de igrejas. Continue sustentando a obra missionária através do Programa de Adoção Missionária da Junta de Missões Mundiais. Enfim, por favor, orem pelo curso de teologia em Cesena e Rimini, que vai começar em setembro, pelos futuros líderes e pastores que estamos formando na igreja local, especialmente o Aimone e Giuseppe, pela igreja de Cesena e de Rimini, pela bênção que é servir e por pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao nosso lado para trabalhar para Jesus, pelo mestrado que recomeçarei as aulas na segunda quinzena de agosto por nossa família. Enfim, eu quero dizer, como nós dizemos, um até logo em italiano, Arrivederci e Dio te benedica. Até logo e Deus te abençoe. Em Cristo, família Nicodemo, orem por nós. Visite o nosso site www.jmmitalia.org ou também o nosso canal YouTube www.youtube.com slash Nicodemo F. Você pode também fazer parte da nossa rede de oração no Facebook www.facebook.com Alba Nova Pregueira. Um grande abraço e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Alba Nova Pregueira.